Um casal acabou preso na MG211, na zona rural de Novo Cruzeiro, com armas e drogas. Eles seguiam para a festa da cachaça que ocorria na cidade e antes de chegarem foram parados em uma blitz. É, o que vai contar esse caso pra gente é o Miguel. Ô Miguel, tá vindo pra festa, tá aí tudo tranquilo, né? Pode ir pra festa, né? Direito de ir e vir. O problema é o que carrega, né Miguel? É, exatamente, Nico. As prisões e apreensões foram durante a Operação Trânsito Seguro. A Polícia Militar Rodoviária informou que abordou o veículo. O homem, na condição de motorista, estava sem o cinto de segurança e apresentou bastante nervosismo. A polícia, então, o perguntou se havia algo ilícito dentro do veículo ou com ele. Ele disse que tinha uma pistola no banco de trás, a polícia encontrou o material e no bolso das calças dele, a polícia também encontrou entorpecentes. Dando sequência nos trabalhos, os militares encontraram dentro da bolsa da mulher comprimidos de êxtase, esses que aparecem aí nas imagens. Eles disseram que saíram da cidade de Ouro Verde e seguiam para o Novo Cruzeiro, onde participariam da festa da cachaça. O entorpecente apreendido com eles seria usado com alguns amigos que já estavam na festa. No entanto, todos os materiais foram recolhidos, encaminhados para a unidade policial. Depois, os dois foram encaminhados para uma unidade de saúde, como é protocolo, como é prática, e depois para a delegacia. Já o carro foi apreendido, encaminhado para o pátio credenciado do DETRAN. Esta ocorrência vem da cidade de Novo Cruzeiro, Nico. Não dá para a gente imaginar, né, Miguel, que a pessoa que está indo com esse tipo de coisa para uma festa está indo bem intencionada, né? Não tem como. Ah, mas vocês não podem julgar. Não, julgar a gente julga mesmo, não. É, mas a gente já tem uma vivênciazinha nesse mundo, né? Eu vou para a festa, a festa da cachaça. Certamente vai beber, né? Porque a festa chama festa da cachaça, deve ser que tem cachaça lá. Eu não bebo. Eu não bebo. O sujeito toma cachaça lá, cara, ele fica tonto, menino. Ele fica meio doidão. É, aí toma duas, toma três. Com a arma na cintura, e não vai prestar, não. Ainda com esse trem no meio aí, a substância aí, não é brinquedo, não. Miguel, Miguel, você não foi nessa festa da cachaça, não, né, Miguel? Você não foi, não, né? É. Você é de Deus, rapaz. Você não fica mexendo com esse negócio de festa de cachaça, não. Miguel Brasa. É, olha lá, ele fica... Ah! Obrigado.